Muito bem, eu vou conversar agora com o Murilo Borges, que é gerente de produto da Anufarm, a respeito da solução que eles estão trazendo aqui para o Congresso Brasileiro de Tecnologia das Sementes, que é o Seed Protection. Explica um pouco para o nosso ouvinte do AgroLink como funciona isso. Leonardo, a Anufarm, como não poderia ficar também de fora desse segmento tão importante, que é na proteção de sementes, ela vem lançar hoje o Seed Protection aqui no Congresso Brasileiro de Sementes. Seed Protection é uma plataforma de soluções flexíveis para tratamento de sementes, onde engloba produtos, a nossa grande fortaleza, que são os produtos, tanto fungicidas como inseticidas. Temos as soluções APROM, RFC e Carbomax na linha de fungicidas. E inseticidas nós temos o Maestro, o Inside, Sadler e também o Adage. Então, uma linha bastante completa para todas as pragas e doenças que atacam sementes e plântulas. Essa é a nossa base forte nos produtos. No entanto, é uma plataforma muito completa, que oferta também a linha de recobrimentos, em parceria com empresas de respaldo e de renome no mercado nacional, como a Biogrow, a Laborsan, a Incotec, que são parceiros nossos. E também na linha de maquinários, onde nós temos empresas com grande expertise, grande know-how, como, por exemplo, a Momesso e a Grasmec, que são nossos parceiros também para acessar esse mercado. Então, a plataforma que também se preocupa com a agricultura, que se preocupa com os clientes e com a qualidade de sementes. Então, nós temos também um braço chamado serviços. Então, em serviços nós temos a capacitação, sempre acompanhada de perto pela Anufarm, e também toda a questão de proteção no manuseio de produtos e também de maquinários pelo agricultor, pelos funcionários desse agricultor. Então, é o programa de sur-tip da Anufarm, que é o Anufarm Care, que também engloba dentro desse serviço. Então, é uma plataforma bastante completa e que tem como característica a flexibilidade, a liberdade de escolha. A Anufarm oferta todas essas ferramentas de forma muito particular para cada agricultor, cada cliente. Ele vai montar aquilo que ele tem como necessidade e aplicar ali na sua área. Muito bem. E pode-se dizer, realmente, que a proteção, o segredo de uma boa colheita, começa na proteção da semente, né? Sem dúvida. Nós temos plena convicção de que o grande e mais importante insumo no agronegócio, no nosso meio agrícola, é a semente. É ali que está embarcada a tecnologia, o germoplasma, todos os investimentos. E nós sabemos que várias pragas e doenças podem atacar já essa semente. E aí, uma vez tendo prejuízo de perda de sementes ou de plântulas, nós não teremos estande e, por consequência, nós não teremos a colheita, a produtividade esperada. Então, se a base é a semente, nós temos que já proteger essa semente. E com a plataforma Seed Protection, nós estamos muito seguros em levar soluções de forma bem flexível para o agricultor, para proteger realmente essa semente. Muito bem. E nós percebemos, no mercado se percebe que a Anufarm está investindo bastante nesse segmento, né? Com certeza. Como eu disse, a Anufarm é uma empresa que busca sempre levar soluções completas e gerar valor para o agricultor, para o nosso cliente. Então, não poderíamos ficar de fora desse mercado tão importante que é o tratamento de sementes. Então, no último ano, lançamos três produtos no segmento e completaram o nosso portfólio de produtos aí para que lançássemos a nossa plataforma. Muito bem. Muito obrigado, Murilo. E sucesso no evento. Muito obrigado, Leonardo. Sempre à disposição. Prazer ser sempre parceiro aí do AgroLink no agronegócio.